Você não sabe como transferir o dinheiro ou fazer um pagamento pelo seu WhatsApp? Ou você nem sabia que tinha como fazer isso? Então relaxa que esse vídeo é pra você. Eu vou te explicar tudo sobre essa nova funcionalidade do WhatsApp. Ah, antes de começarmos, rapidinho, já deixe seu like e inscreva no nosso canal. Vamos lá, vamos começar então, pessoal. A função de pagamento pelo WhatsApp finalmente chegou ao Brasil. O recurso permite enviar e receber transferências financeiras pelo próprio WhatsApp, sem cobrança de tarifa, e as operações são habilitadas através da integração com o Facebook Pay. Bom, isso aí também, o ícone de pagamento é disponibilizado na área de anexos, ao lado de outra ferramenta como o emídeo, fotos, contatos e localização. É possível utilizar cartão de crédito pré-pago ou compo, mas sem o uso da função crédito. Inicialmente são permitidos cartões de Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next e Nubank. Na primeira transação é necessário vincular uma forma de pagamento e criar um PIN de acesso ao Facebook Pay. O PIN numérico de seis dígitos ou a biometria são utilizados como medidas de segurança a cada pagamento. Veja a seguir como transferir dinheiro pelo WhatsApp. Vamos lá que eu vou te mostrar como fazer isso. Bom, como transferir dinheiro pelo WhatsApp? Primeiro passo. Primeiramente certifique-se de que o aplicativo está atualizado para a versão mais recente pela App Store ou Google Play. Em seguida abra uma conversa e selecione o ícone de anexos e toque em pagamento. Em seguida escolha a opção de pagar e digite um valor. Há ainda um campo opcional para informar uma descrição. Pressione o ícone verde para avançar. Agora toque em começar para inserir uma forma de pagamento. Uma janela de configuração do Facebook Pay será exibida. Toque em continuar e na sequência leia esses termos de condições. Crie um código numérico de seis dígitos para habilitar as transações pelo Facebook Pay. É necessário confirmar o PIN em seguida. Comece a preencher com suas informações pessoais. Digite seu nome completo, CPF e depois pressione Avançar. O passo a passo é bem informativo, é bem simples. Passo 7. A próxima etapa envolve preencher com as informações de pagamento. Com o cartão em mãos digite todas as informações solicitadas e avance. Após registrar um cartão, é necessário verificá-lo através do código enviado pela instituição financeira. Escolha se deseja receber por SMS ou e-mail ou app do banco e digite-o na área solicitada. Com o método de pagamento confirmado, basta finalizar a transferência. Em transações futuras, não será necessário repetir o processo de cadastro de método de pagamento. O WhatsApp estabelece um limite de até R$ 1.000 por transferência e com até 20 transações por dia. E um limite mensal de R$ 5.000. Muito bom essa nova maneira de transferência do WhatsApp. Bom, então é isso pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais e também conseguir fazer uma transferência ou pagamento pelo WhatsApp. E se você gostou, já deixa um like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!